Cadê Evandro? Cadê Evandro? Vem aqui Evandro, tô fazendo um vídeo aqui O cara veio pré-zepada com o Evandro dançando Dança aí Evandro Dança aí, não dança Não, quero é ver Ô, burra, é vídeo, vai Não, não tô assim Vai, vai Evandro Imita Evandro aí, vai Filme aí que eu vou imitar Evandro dançando, vai, vai O filãozão, vai É de boninha, é de boninha, é de boninha É de boninha, é de boninha Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Evandro, vai O cara veio pré-zepada com o Evandro dançando Ô, sem falar que ele agarrou duas minhas feias, menino Não tem, cara Se juntar duas, não dá uma banda de laranja Filma a favela, eu vou correr Aqui é o cibito Vou correr lá no Evandro, cadê Evandro? Seu cu, filha da puta Peraí, peraí Vai 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 Tá do meu cu, bosta O cara veio pré-zepada com o Evandro, viu A verdade Ó, Evandro hoje namorou na bebê, agarrou duas meninas, viu Evandro, vamos aqui pro claro Qual que é a sensação assim de agarrar duas meninas bonitas? Você tem coragem Eu, eu tenho conversa Eu sei o que falar E eu tenho, e aí eu Qual o gosto que você tem mesmo na primeira vez? Mas, rapaz, isso aí eu faço é direto, rapaz Quais que eu meti no sertão Quais que eu meti no sertão O cara mesmo preso é parda com esse Evandro, mesmo Quais que eu meti no sertão Ai Ó, 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 ó Fala a verdade, ó, ó, o bicho só de buracinha Não agarrou, não agarrou pau de ninguém Eu não garro negra feia não, vai tomar no cu com o Negra Senha Não agarrou nem bonita Garro só a lourinha bonita Quem quer ver aquela primeira que a garra é bonita Aquela primeira que a garra é bonita A primeira com o Evandro Garro era bonita O cabelo dela, o Evandro botou a mão no meio do cabelo dela Não saiu mais, foi meia hora na festa Tirando a mão do cabelo dela Essa minha tia garra é bonita É uma barbaridade Olha, me dá imagens aqui do pessoal indo embora O buco buco danado A galera aqui Todo mundo beba Voltando pro setor Procura o sibito Alô, 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 alô O doze tá aí Ó, tem mundo botando o doze, viu Tomar no cu, Rosian Sarney Não pareça que esse aqui é o viado Se não tiver apertado o play, hein É, aí, aqui tem Pera aí, deixa eu virar a câmera pro lado Vai, vai, vai O cara veio presepado com esse Evandro Vai, Evandro, deixa eu te filmar Vai, Evandro, vai O cara veio presepado com esse Evandro Ó a Ferrari passando aí, ó Ó aí, ó, ó Ah, moleque doido Ô, morena, purubu, só falta as penas Diego, vem cá Ê, caporra Ê, Diego, vem cá, vem cá, Diego Pra galera ver teu cabelo aqui no YouTube Vem cá, moço Só não pode pegar porque foi R$2.500 Só pra me deixar ele pronto em 5 horas e meia, viu Foi, foi, tinha 4 horas de meia Nosso amigo Joss, pode vir, não sei o que aconteceu É, o Joss, infelizmente, ele engoliu a melancia É, meu estilo E não veio, viu Meu estilo foi pro lar feca E se estrepou num par e foi lá pro Socorrão Foi, o Joss Fala a verdade, o Joss é um comedor de bodó Feio, nego Comedor de bodó Nego, nego, nego O cara veio presepado com esse exame Nós voltando do show do Scorpions aqui, ó Aqui o tanto de mendigo aí, ó os mendigo bebam Mendigo bebam, aqui é o mendigo Ê, fila da puta Ih, deu briga agora, confusão Pera aí Segura o cara, segura o cara Não vem não, que eu sou doidão e eu boto até pra sonar O cara veio presepado mesmo, é que foi a vanta Ai, menino Feio esse evanta Vai, Diego Oi, 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 magalho Vai, canta a música, pô Baby, baby, surely Gue, we're the dead, baby, sure Eu, just beat, I like youpear three, small milligrams Yes, yes It's good, baby Yes, yes, yes I love you I, I, I I love you off saind wet Tendo, thank you Thank you, thank you Ha, ha I love you Brazil I love you Brazil I love you Brazil Sai de moocloид Sorry.